Fala Família Vascaína, vamos para as últimas do Gigante da Colina. E aí, pessoal? Vamos falar das novidades do Vasco? Olha só, antes de rolar essa notícia bombástica sobre o Paieta, o Vasco tava quase fechando com o André Silva, do Vitória de Guimarães, lá de Portugal. Só que o jogador quer mesmo é jogar pelo São Paulo, então parece que essa contratação não vai rolar. O André Silva foi indicado pelo Emiliano Dias lá no finalzinho de janeiro, mas a proposta só chegou pra aprovação na semana passada. Na quinta-feira, deram aval, mas a vontade do jogador de ir pro São Paulo pesou mais. Agora, olha essa, o Vasco vai jogar terça contra o Marcílio Dias, pela primeira fase da Copa do Brasil. Mas olha só, o Paieta não tá indo pro jogo porque tá com um quadro gripal. Suspeitam até de dengue ou covid, o que pode afastar ele por um tempinho. Se confirmar a doença, e se o Vasco passar, ele pode ficar de fora da próxima fase, que é entre os dias 6 e 13 de março. Vai dar uma dor de cabeça pro técnico Ramon Dias. Mas relaxa, por que o Vasco tem o Galdames, por exemplo, que tá mandando bem nos últimos jogos? Então, torcedor, o que você acha do Paieta ficar fora da Copa do Brasil? Conta aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais, galera!